Nosso amor Nosso amor Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor em forma se você me chama Nosso amor em forma se você me chama O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor em forma se você me chama O prazer esclare quando a gente ama Nosso amor Só me torno, torno no teu beijo Uma noite apenas por você não dá Pra te dar toda a paixão Canta em mim Eu e nós não podemos separar Eu preciso só você me dar Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor em forma se você me chama O prazer esclare quando a gente ama Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor em forma se você me chama O prazer esclare quando a gente ama O prazer esclare quando a gente ama O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida Não apague a luz da nossa relação Nosso amor em forma se você me chama O prazer esclare quando a gente ama Nada de pensar em despedida O meu coração não quer separação Eu quero você na minha vida É isso aí, rapaziada Essa página aí Destino do Cavaco Aulas Curte lá minha página Você que tem Facebook Se quiser saber sobre o pacote de cadência Que eu tenho pra violão Até então eu só tenho um pacote de cadência Não tem outros estudos gravados de vídeos não Então se você quiser informação Você me manda aula nessa parte aí Que tem escrito enviar mensagem Ou assinando esse e-mail aqui Cicinho Pelo YouTube Se inscreve no meu canal E tamo junto Obrigado pela força aí Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado por assistir